Um idoso de 60 anos morreu afogado na praia de Cordas em Governador Celso Ramos, depois de ser arrastado pela correnteza. O homem, natural de Canoinhas, Rio Grande do Sul, estava a passeio com a família. A vítima foi retirada da água pelos guarda-vidas e foi reanimado pelos bombeiros. Em seguida, a equipe do helicóptero Arcanjo 1 deu continuidade ao atendimento, porém, o homem, que sofreu um infarto grau 6, entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local. Segundo o tenente da aeronave, Jefferson Machado, o mar estava um pouco agitado e o vento estava forte. Havia, inclusive, pontos que indicavam o perigo do mar para os guarda-vidas.